Estou te propondo uma casa inteirinha pra você. Uma inteirinha pra você. Desiste, Nazaré. Eu nunca vou sair dessa casa. Eu não vou ficar o resto dos meus dias olhando pra tua cara. Não tem problema. Não tem problema. A minha proposta ainda tá de pé. Se você quiser, eu quito sozinha a hipoteca dessa casa com a grana do seguro. Você pega o dinheiro que conseguiu aí com um tal empréstimo de amigo do meu pai e sai daqui. Você tá me plagiando. Essa ideia é minha. Sua lavazinha parada. Calma, baixo e isso, mãe. Olha que eu não sou mais daquela criança que você me tinha medo não, viu? Experimenta levantar a mão pra mim. Experimenta, Nazaré. Para com isso, vocês duas. Ô mãe, sobe pro seu quarto. Não, eu ainda tenho que falar pra você. Ô mãe, eu não tô pedindo, eu tô mandando. Sobe. Agora você vai fazer as coisas do meu jeito. Tá, tá, tá. Agora. Por você eu vou. Mas porque aquela ali, ela... Eu... Eu vou retocar o meu bato. Eu não acredito que você chegar nesse ponto, Claudinha. A sua mãe, Bel. Claudinha, peraí. Nós dois somos irmãs. A gente sempre teve uma relação sincera. Vamos direto ao ponto. O que você tá querendo? Eu devia ter dado mais beliscões nessa garota quando ela era pequena pra aprender. Tá se sentindo só porque ganhou essa merreca desse seguro. Mas ela vai ver só. Ou ela sai dessa casa de uma vez por todas, ou ela vai se arrepender. E muito. O que eu quero? Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu tô cansada de ser vista como se eu fosse um estorvo. Tô cansada de ser tratada como se eu fosse uma intrusa nessa casa. O meu pai deixou ela pra mim também. Deixou pra nós três. Ele não fez distinção entre nós três. E eu tô cansada de ver a Nazaré me tratando como se eu fosse menos filha dele. Que por isso eu não tivesse direito a nada. Claudinha. Peraí. Se você não queria ouvir, era melhor não ter perguntado. Porque eu não vou botar pano quente. Tudo bem. Tudo bem. Continua. O meu pai só se separou da minha mãe porque a Nazaré ficou grávida. A minha mãe sofreu muito. Ela perdeu tudo que ela tinha. Ela perdeu até a vontade de viver. É perverso a Nazaré ter passado a minha vida toda ridicularizando a minha mãe. Fazendo pouco dela, como se ela tivesse feito algo de errado. Eu quero justiça, Isabel. Eu quero justiça pra mim. Eu quero justiça pra minha mãe. E eu quero justiça pro meu pai. Como assim? Peraí. Como assim justiça pro papai? Eu pensei muito naquela noite que ele morreu. Léo. Eu tenho certeza que alguma coisa não se encaixa naquela história. Peraí, Claudinha. Você tá ensinuando que a minha mãe... Eu não tô ensinuando nada. Eu só acho que a Nazaré não contou tudo o que aconteceu. É muito estranho. Sei lá. De repente eles estavam discutindo. Peraí, 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 Claudinha. Você tá sendo liviana demais. Você não pode fazer essas suposições só porque você não gosta da minha mãe ficar levantando seus peios. Não é por isso. Não é porque eu não gosto dela. Claudinha, eu te conheço. Você só não consegue ver que alguma coisa não se encaixa nessa história porque ela é sua mãe. Você não tá querendo justiça, não. Não é justiça. É vingança. Realmente eu tô começando a achar que vocês não vão se entender nunca. Nisso você tem razão. Eu nunca vou me entender com ela. Talvez a mamãe tenha... formulado o propósito de maneira errada. Mas talvez ela seja mais certa. O quê? Claudinha. Eu te adoro. Você é minha mozinha, mas... Não dá pra viver nesse inferno. Talvez seja melhor você sair daqui. Eu nunca pensei ter que ouvir isso da sua boca. Eu não quero isso. Mas... Talvez não tenha outro jeito. Eu quero ficar sozinha. Sai. Por favor. Eu quero pensar no que você me disse. Por favor, me deixa sozinha. Tô me sentindo muito mal com tudo isso, mãe. Vocês discutiram? Ah, então. Eu sabia que ia acontecer isso. Ah, mãe. Pode parar. Pode parar. Pode parar, tá? Eu não aguento mais essa guerra de vocês duas. Que saco. Todo dia tem um clima. O nível de estresse dessa casa tá insuportável. Eu também acho, filha. E eu não quero isso pra gente. Como é que ela tá? Resolveu alguma coisa? Ela tá lá embaixo, pensando. Sozinha. Ai. Merda do jeito que ela é, é melhor a gente descer e apressá-la um pouquinho pra ela ver se ela... Você pode ficar sentada. A gente vai esperar o tempo que for preciso, tá? E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí